Nós estamos falando de uma das primeiras cartas, a primeira carta, o primeiro texto cristão que rodou devagar entre as igrejas, mas rodou, foi a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Paulo tinha tido uma experiência muito boa, uma das melhores experiências dele, que foi entre os Tessalonicenses, um lugar onde ele não só foi muito bem acolhido, mas ele plantou uma base comunitária de fé de gente muito menos problemática do que em vários outros lugares. E, além de tudo, era um pessoal generoso, um pessoal de gente boa, um pessoal que ouvia, entendia, acolhia e participava e ajudava, e mandava um dinheiro para Paulo, embora eles não fossem ricos, fosse uma comunidade profundamente dependente, economicamente falando, de outros poderes, outras forças, outras ajudas econômicas para estimular aquela sociedade. no entanto, eles tinham grande generosidade e repeliam recursos e enviavam para Paulo, de modo que essa comunidade simples, dessa região toda da Macedônia, foi um pessoal de uma utilidade imensa, proporcionalmente incomparável na vida e no ministério de Paulo ajudando-o a não ter que trabalhar em todos os lugares que chegasse fazendo tendas, que era o seu ofício, dividindo o seu tempo com a pregação. Eles queriam que Paulo tivesse meios e recursos financeiros suficientes para dedicar-se exclusivamente a pregação do evangelho, a divulgação da palavra, e foram parceiros utilíssimos na vida de Paulo. Esse é o grupo que, originalmente, vai viabilizando muitas das ações de Paulo, acabaram se transformando em tantas coisas, inclusive em cartas, onde ele teve tempo para escrever e coisas que acabaram chegando até nós, de modo que nós todos devíamos ter uma gratidão enorme por esses irmãos da Igreja de Tessalônica e das igrejas todas da Macedônia, como Paulo diz em 2 Coríntios 8, que ele mesmo tinha imensa gratidão para conhecer o pessoal que deu.